Olá amigos, creio que Deus inspirou esse homem para essa pregação, creio que essa pregação é a pregação para o povo de Deus nos últimos dias, creio que a sua família, creio que você pode ser extremamente beneficiado ao assistir esse sermão, saiba que Satanás não quer que você assista, então em oração você dedica a Deus esse momento e depois você busca assistir com muita atenção a esse sermão que está verdadeiramente abalando o mundo do adventismo, espero que abale todas as nossas vidas, por favor assista, recomendação minha e divulgue para quem você puder, em nome de Jesus, amém. Eu costumo dizer que a palavra de Deus bendita, pregada com fé, com intrepidez, com convicção, ela é como um prego bem fixado, e tudo que nós aprendermos hoje aqui nessa manhã, tudo que nós ouvirmos hoje aqui nessa manhã, um dia será despertado em nossa memória, porque quando a voz de Deus ressoar nos ares, despertará em nossa memória toda advertência desprezada, todo convite rejeitado, vai aparecer como se estivesse escrito em letras de fogo, nas nuvens, nos ares, porque a palavra de Deus, ela é como uma chama que nunca mais se apaga, nunca mais se apaga, a palavra de Deus também é muito valiosa, e quando nós nos alimentamos dela diariamente, nós somos transformados de glória em glória, a palavra de Deus ela é comparada a folha da árvore da vida, e ao comer dela todos os dias, cresceremos a imagem e a estatura de Cristo, por isso que nós não podemos ser indiferentes no momento tão solene como esse, porque haverá um tempo de grande fome e sede no mundo, mas não fome de comida ou sede de bebida, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus, e nesse tempo ninguém terá mais nada para oferecer, Amós 8,11, casas, terras, dólares serão dados em troca de uma pequena oração, será dada em troca de uma pequena exortação, e nesse tempo ninguém terá mais nada para oferecer, nós não podemos esquecer, que quando a palavra de Deus é exposta, é a voz de Deus falando através do seu cérebro, escutai com atenção, não dorme nessa hora, não conversa, não cochila, não cochicha, porque fazendo assim poderia escapar, a palavra que mais necessitava ouvir, uma vez ouvindo e colocando em prática, voz guardaria de se enveredar no caminho do inferno, Deus ele quer ouvintes atentos irmãos, porque foi quando o homem dormia que satanás semeou a má semente, vivemos no final do tempo do fim, não temos mais tempo a perder, em primeiros escritos, página 63 diz que há várias verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho mais necessita agora, e essa verdade que a igreja hoje mais precisa, ela não está relacionada a uma única mensagem, mas ela está relacionada a um conjunto de mensagens, aonde o sábado será o grande divisor de águas, logo, logo irmãos, o sábado será o assunto mais polêmico do mundo, do mundo, a verdade sobre a imortalidade da alma, precisamos conhecer profundamente o que acontece quando a pessoa morre, o estado dos mortos, porque é uma mentira que tem criado fundamentos com o espiritismo, justificação pela fé, é também uma mensagem presente, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário, e depois que você é salvo, o próprio Cristo te leva ao Monte Sinai, aonde será revelado para você os 10 mandamentos, o fundamento do seu governo, a expressão do seu caráter, a norma do juízo, e agora aquela mesma lei que foi gravada em tábuas de pedra, começa a ser escrita pelo Espírito Santo nas topas do seu coração, verdade presente também agora para os nossos dias, o ministério de Cristo dentro do lugar, santíssimo, as três mensagens angélicas, que serão pregadas em alta voz, regada pelo derramamento do Espírito Santo, em grande medida, e milhares se converterão na última hora, na hora undécima, chuva temporã e chuva seródia, duas chuvas de poder derramadas pelo Espírito Santo, que pontuam o início e o fim do ministério de Cristo na terra, sacudidura no meio do povo de Deus, o selamento do povo de Deus, fechamento da porta da graça, o juízo e a volta de Cristo, que deve ser o quê? o fundamento de todos os nossos sermões. A maior promessa, a promessa mais esperada para cada um de nós, que é a volta de Cristo, amém? Essas são as verdades mais importantes para a época em que nós estamos vivendo. E precisamos hoje, irmãos, em nome de Cristo, fazer grande esforço para que esses assuntos possam estar sempre diante de nós, sempre diante das nossas igrejas. Se em toda a época da história houve uma verdade presente para ser pregada, na nossa época não seria diferente, irmãos. E toda vez que Deus levanta um povo para uma preparação, Deus também levanta um profeta. Assim como Deus libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, Ele levantou três profetas, porque Miriam, Arão e Moisés eram profetas. Na nossa época também não seria diferente. Deus levanta um povo para uma preparação e Deus também agora levanta uma profetisa. Ele não é escritora, é uma profeta. E ela não foi só dada para a igreja adventista, ela foi dada para todo mundo. Temos grande luz da parte de Deus, só que Deus vai requerer uma vida correspondente a essa luz. Hoje é tempo de construir um muro de passagens bíblicas em nossa volta. E esse muro vai nos servir como um muro de proteção. Precisamos entesorar textos bíblicos na galeria da nossa memória e no momento certo, o Espírito Santo nos fará lembrar e nos dará as palavras apropriadas para cada situação. Dependuremos hoje, irmãos, nas antessalas da nossa memória, as palavras preciosas de Cristo. Elas devem ser mais valorizadas do que o ouro e a prata. Amém? Diga amém, irmãos. Amém. Amém. E todos aqueles que têm estudado a palavra hoje, em oração, com dedicação, têm recebido o privilégio de ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Cristo está às portas, irmãos. E os sinais têm nos mostrado isso, não tem? Tem. Calamidades naturais. O mar já não respeita mais o limite que foi dado para ele. Ilhas inteiras estão desaparecendo. A natureza está envolvida de maneira direta na pregação do evangelho. O mundo está sendo sacudido, irmãos. Está sendo sacudido. Violência intensificada em vários lugares. Precisa falar de violência, irmãos? Não precisa. Glutonaria, intemperança. Mais de 80% dos cânceres estão relacionados à alimentação. Ou seja, o excesso hoje tem matado mais do que a fome. Mais do que a fome no mundo. Falsos profetas, não só lá fora, mas aqui também dentro da igreja. Epidemias. Esses sinais sempre aconteceram? Sim, sempre. Sempre aconteceram. Mas agora os sinais estão acontecendo todos ao mesmo tempo e de maneira intensa. A natureza está clamando por justiça e nós estamos dormindo. Nós vivemos no final do tempo do fim e estamos dormindo profundamente. Se nós tivéssemos meio despertos, irmãos, sobre os acontecimentos descritos no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, já teria tido um grande movimento de reforma nas nossas igrejas e muito mais pessoas creriam em nossa mensagem. Por que muitos não creem em nossa mensagem? Porque nós não vivemos o que pregamos. O nosso problema não é mais conhecermos. O nosso problema é viver, vivermos. E Deus fala assim, nós estivéssemos meio despertos. Ele não quer nem que você esteja totalmente desperto, apenas meio desperto. Isso mostra o nosso profundo despreparo e desinteresse sobre as profecias. E o que é profecia? Profecia é Deus escrevendo a história antes que ela aconteça. Profecia não é Deus determinando o que vai acontecer, mas Ele escrevendo a história antes que ela aconteça. Por quê? Porque Ele conhece o final desde o princípio onisciente. Sabe de todas as coisas infinitamente, incluindo o pensamento, o sentimento, o presente, o passado e o futuro de todo o universo. E nos concede as profecias. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, irmãos. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos com as armas da luz. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Romanos 13, 13 e 11. Amém? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Cristo. Nem os anjos sabem. Nem Cristo, quando estava nessa terra, sabia. Mas agora que está à direita do Pai, como sabe, não é? Como sabe. Porque quando Cristo veio a essa terra, Ele permitiu que a sua divindade fosse revestida com a nossa humanidade. E Ele escolhe voluntariamente não usar os seus atributos divinos para que pudesse se tornar carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Mas Cristo não perdeu nada. É impossível que Deus perca algo. Deus é Deus. Deus não perde nada. Mas Ele escolhe voluntariamente não usar os seus poderes divinos. Em respeito à humanidade. Se tornando totalmente dependente de Deus para comer e para beber. Fez uma entrega sem reservas. Cristo pisa o largar sozinho, como homem, para que nós pudéssemos hoje ter acesso à sua vitória. E agora a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Cristo. Mas os que estudam a palavra são o quê? Conhecedores dos sinais dos tempos. Olha o que fala lá em Romanos 13 e 11. Romanos 13 e 11. E digo isto a vós outros que conheceis o quê, irmãos? O tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. E revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em ogias e bebedices. Não em pudícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes, irmãos. Mas revestir-nos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhar para a carne no tocante às suas concupiscências. Conhecer o tempo da volta de Cristo para mim e para você não é mais uma possibilidade. É um dever. Há uma diferença entre ver e perceber. E nós estamos vendo os acontecimentos diante dos nossos olhos e não estamos percebendo. Estamos cometendo o mesmo erro do povo antediluviano. O povo que viu os acontecimentos e não perceberam. O povo viu, irmãos. Os animais descendo pelas montanhas, todos em bando. E todos entrando na arca de maneira organizada. Eles viram isso e não perceberam. O povo viu os céus se escurecendo com a chegada de pássaros de várias espécies. E todos entrando na arca de maneira organizada. Viram e não perceberam. O povo via Noé pregando nas praças com o semblante resplandecendo de santa consagração. 120 anos pregando a mensagem. 120 anos, irmãos. Pregando a mensagem sobre o dilúvio. E a mensagem foi pregada antes de Noé. Ela já foi pregada para o Enoque. Mil anos antes. O espírito de profecia foi dado para Enoque. Deus abre os olhos de Enoque de maneira profética. E ele já pregava também sobre o dilúvio. Depois Enoque prega para o seu filho Matusalém. Depois Matusalém prega para o seu filho Lameque. Lameque agora prega para o seu filho Noé. Noé agora escolhido por Deus. Para dar ênfase na última mensagem. A mensagem mais importante para aquela época. E Noé pregava nas praças com o rosto resplandecendo de santa consagração. Noé investiu tudo o que tinha. Todas as suas economias na construção da arca. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava. Ou seja, Noé vivia o que pregava. E o povo viu os acontecimentos finais e não perceberam. Depois o povo viu uma nuvem gloriosa descendo na frente da porta da arca. Mas ali já era tarde demais, irmãos. Porque dentro daquela nuvem havia um anjo poderoso. E ele estava selando a porta da arca de fora para dentro. E ali ninguém entrava mais e ninguém saía mais. Anjos poderosos invisíveis estavam em volta da arca. E ninguém entrava mais e ninguém saía mais. Uma multidão incontável estava em volta ali da arca. E passou um, dois, três, quatro dias e nada de chuva. Os filhos de Noé chegavam em Noé e falavam. Pai, por que não choveu? Será que nós estamos em pecado? E Noé passou uma angústia. A mesma angústia que vamos passar quando a porta da graça se fechar. E o povo do lado de fora, uma multidão fazendo orgia na frente da arca. E gritava, Noé, seu velho doido, velho maluco. Quer dizer que está todo mundo errado? Só vocês que estão certo? Velho doido, velho maluco. E passou um dia, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo dia, irmãos, quando o sol se pôs. O céu se encheu de nuvens escuras. Os animais que não entraram na arca começaram a chorar. Por quê? Por causa do seu estilo de sobrevivência. Eles sabiam que iriam morrer naquele momento. E descia a chuva do céu. Não era como a chuva que desce para nós, não. Eram cataratas. Era como se fossem cachoeiras. E brotava mais água do chão do que caía do próprio céu. E não era só água. Junto com a água vinha bolas de fogo, irmãos. E naquele tempo, o próprio Satanás temeu pela sua vida. Porque pela primeira vez, Satanás estava vendo um Deus irado contra o pecado. Deus ama o pecador. Não ama? Mas ele odeia, abomina o pecado. E precisamos despertar do nosso sono. Por que que Cristo não voltou até nossos dias agora? E eu ficava me perguntando isso. A profecia fala que houve dois momentos da história que Cristo já poderia ter voltado. O primeiro momento foi logo após, 22 de outubro de 1844. Logo após o grande desapontamento. Se aquele povo que aguardava a volta de Cristo tivesse permanecido unido, o Espírito Santo seria derramado. A terceira mensagem teria sido pregada e eles teriam cumprido a missão a qual Deus havia deixado. Mas isso não aconteceu. E o segundo momento foi em 1888. Na Conferência Geral de Mineápolis. Deus enviou uma mensagem diretamente do seu trono com duas credenciais. Dada para dois pastores, o Ogno e Jones. Sobre a justificação pela fé. E ambas as mensagens foram ridicularizadas e escarnecidas. E duas vezes nós falhamos, irmãos. Nós falhamos como um povo. Vidas e Ensino, página 110. Diz que a serva de Deus estava reunida com um grupo de irmãos. E eles estavam orando pela cura de um deles. E no momento da oração, no momento que aquele irmão estava tendo a sua saúde restabelecida, ela foi tomada em visão. E ela viu quatro anjos. Quatro seres celestiais. Que tinham uma obra a fazer na terra. Eles estavam prontos para soltar os quatro ventos da destruição. Que está escrito em Apocalipse 7.1. E de repente, a sua visão é dirigida a Cristo. E agora ela vê Jesus com roupas sacerdotais. Olhando para o seu povo. E vendo que o seu povo não está preparado. E ela diz que agora ele levanta as mãos para os céus. E com a voz de profunda compaixão, ele exclama. Meu sangue, Pai. Meu sangue. Meu sangue. Meu sangue, Pai. Meu sangue. Meu sangue. De repente, a visão dela agora é dirigida a um anjo que sai de dentro do lugar santíssimo voando velozmente. E ele gritava em alta voz, segurai, segurai, segurai. Até que os filhos de Deus sejam preparados. E selados na fronte com o ser do Deus vivo. E após essa visão vem um texto. Cristo espera com fremente desejo. A manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente sobre o seu povo. Então, ele virá reclamá-los como sendo o seu. Na verdade, é Cristo que está esperando. É Cristo que está esperando que o seu caráter seja reproduzido na minha e na sua vida. As últimas mensagens serão pregadas através da nossa vida, irmãos. Porque do púlpito se ensina a teoria do evangelho. Mas é na vida prática que é demonstrado o poder do evangelho. O caráter de Cristo vai iluminar toda a terra através da vida dos seus filhos. E Cristo tem esperado que o seu caráter seja reproduzido na vida de cada um de nós. Mais importante que é aguardar a volta de Cristo, é estar preparado para ela, irmãos. Porque hoje a nossa batalha, ela é agressiva. Desfechos tremendos, irmãos. Estão perante todos nós. E mesmo que, urgentes. As nossas orações devem se acender a Deus hoje. Hoje. Para que os quatro anjos ainda retenham os quatro ventos da destruição. Para que eles não sofrem, nem danifiquem, nem destruam a terra antes da última divertência ser dada ao mundo. Trabalhemos então em harmonia com as nossas orações. E eu faço uma pergunta. Temos trabalhado em harmonia com as nossas orações, irmãos? Será que existe algo pior do que uma igreja dividida? Sim ou não? Sim ou não? Sim, existe. Uma igreja unida sobre fundamentos falsos. Uma igreja unida pela mentira. O que é que nos une hoje, irmãos? É a verdade. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que eu sinto. Mas é o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor. Assim está escrito. Chegou a hora. Chegou a hora para todos nós. De pararmos de ser apenas um refletor do pensamento dos outros. Precisamos hoje aprender a estar em pé por si só. Cada qual que deve conseguir explicar a razão da sua fé por si só. Porque nós não sabemos nem quando e nem aonde Deus vai requerer algo de mim e de você. Porque nesses tempos terríveis. Um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Os fiéis pregadores de Deus devem dar um testemunho muito mais direto. Muito mais direto do que João Batista. Um trabalho de grande responsabilidade se encontra perante todos nós hoje. Temos que dar um testemunho muito mais direto do que foi dado por João Batista. A profecia fala que a pregação de João Batista era tão poderosa. Que ela fazia o inferno tremer. Tremer. Os demônios achavam que João Batista era o Messias. Por causa do poder que a mensagem tinha. E o texto fala que temos que dar um testemunho muito mais direto do que foi dado por João Batista. Ou seja, a nossa obra ela é muito maior. João Batista veio preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. Aonde ele estabelecer o reino da graça. Mas agora Deus levanta um povo para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Aonde ele vai estabelecer o que? O reino da glória. Só que agora Cristo não vem mais como um homem de dores, irmãos. Cristo agora vem como o rei dos reis. Senhor dos senhores. Eventos finais. Página 29. Mostra que claramente a nossa identidade que nós estamos esquecendo. Diz aqui. A missão especial da igreja adventista do sétimo dia. O Senhor nos tornou-nos depositário de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. É assim que o Espírito Santo trabalha. Como é que ele trabalha? Ele nos instrui, nos exorta, nos adverte e no final ele faz o que? Nos encoraja, nos consola. Se o pregador sobra aqui nesse púlpito, fala do amor de Deus, mas não fala da sua justiça, ele falhou, irmãos. Ele falhou. E se o pregador sobra aqui nesse púlpito, fala da justiça de Deus, mas não fala do seu amor, ele também falhou. Porque como é que o Espírito Santo trabalha? Ele nos instrui, depois ele vem o que? Nos exorta, nos adverte, nos incomoda. E lá no final ele faz o que? Nos consola, nos encoraja. É assim que o Espírito Santo trabalha. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo o que? Peculiar, particular, retirados do mundo com a grande talhadeira da verdade. Para restaurar as brechas que foram abertas ao longo do tempo. Em Isaías, nós somos chamados de os restauradores de brecha. Os restauradores de brecha. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e sérias advertências que Deus já confiou aos seres humanos foram confiadas a esse povo a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias, irmãos. E portadores de luz, a eles foi confiada a última mensagem advertência a um mundo a perecer. Ou seja, sobre nós incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Fomos incumbidos de uma obra de mais solena importância. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não podemos permitir que nenhuma outra coisa absorva a nossa atenção. Como temos sido negligentes como igreja. Em permitir que muitas coisas, muitos outros assuntos, mesmo bíblicos, tenham absorvido a nossa atenção, enquanto as três mensagens angélicas, os três últimos apelos de Deus à humanidade, têm sido colocadas de lado. E onde é que encontram essas mensagens? Apocalipse 14, de 6 a 12. Primeira mensagem, temei a Deus e dai. Porque é chegada a hora do céu e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, respeitem a Deus, submetam a Deus, guardem os seus mandamentos, reflitam o seu caráter, porque chegou a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Segunda mensagem, caiu, caiu? Que tem dado de beber do vinho, das suas abominações a todas as nações. O falso sistema religioso. Que tem dado de beber das suas falsas doutrinas a todas as nações. Ela há de cair, ela há de cair. Porque as verdades serão totalmente esclarecidas. E os pecados de Babilônia finalmente revelados. Terceira mensagem. Aquele que adora a besta é a sua imagem. Beberá do cádice da ilha de Deus sem mistura. Como é que termina a mensagem? Aqui está. Dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Justificação pela fé. Coração da nossa mensagem. Essa é a nossa missão. E Deus enviou a terceira mensagem para colocar o seu povo sobre aviso. E levar a nossa mente para dentro do lugar santíssimo. Todos que entendem essa mensagem, vivem a mensagem e pregam a mensagem. São confirmados na mensagem presente. E agora ele entra com Cristo dentro do lugar santíssimo. E quando ele entra com Cristo dentro do lugar santíssimo. A mesma obra de purificação que começou ali naquele local. Se torna realidade na vida de cada um de nós. Aqueles elementos que estão dentro da Arca da Aliança. Tem lugar na minha vida e no meu coração. Quais são os elementos? Maná, Cajá de Arão, Duas Tavos da Lei. Cajá de Arão, você bem objetivo rápido. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar os anciãos daqui dessa igreja. Ou pastor mesmo. Mas o Cajá de Arão significa a ciência da verdadeira educação. A reforma na família. As duas tábuas da lei. Que significa justificação pela fé. Mandamentos que na verdade são dez promessas. Começam a ser escritas nas tábuas do nosso coração pelo Espírito Santo. E o maná que representa a reforma da saúde. Assim como o maná foi derramado de maneira milagrosa. Para preparar o Israel antigo para entrar na canaã terrestre. Deus também derramou o maná de maneira milagrosa em nosso meio. Para nos preparar para entrar na canaã celestial. A primeira visão que a serva de Deus teve sobre a reforma da saúde foi em 1863. No mesmo ano que a igreja estava sendo organizada. No mesmo ano. Antigamente Deus preparava um povo para morrer bem. Hoje não. Deus prepara um povo para ser trasladado. Deus prepara um povo para cruzar os eventos finais. E esse caminho vai passar pela temperança. E o que é temperança? Sabes ter daquilo que te faz mal. E usar com moderação aquilo que te faz bem. Porque até as coisas boas em excesso nos fazem mal. E os que não estão dando o devido valor, irmãos. A luz que tem recebido, principalmente na área da saúde, estão cavando a sua sepultura com os próprios dentes. Com os próprios dentes. Não é só falar do Espírito Santo. Mas é preparar um templo para que ele possa habitar. Você vê que é uma mensagem completa. A reforma da família é a perna da mensagem. O corpo da mensagem são as três mensagens angélicas. O braço da mensagem é a reforma da saúde. O coração da nossa mensagem é a justificação pela fé. E a cabeça da mensagem é Cristo. Todas as mensagens que pregamos devem ser pregadas de maneira cristocêntrica. Devemos mostrar a centralidade de Cristo nas revelações. Porque todas as profecias aportam para Cristo. Mensagem completa, enviada por Deus, que tem o poder de nos salvar completamente. Não só espiritualmente, mas intelectualmente e fisicamente. Uma mensagem enviada por Deus para destruir o espírito laudiceano. Ou a pessoa se torna quente de uma vez. Ou ela se torna fria de uma vez. Essa mensagem veio dividir o joio do trigo dentro da igreja. Ela veio cumprir o que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios. Que o evangelho para uns terá cheiro de vida para vida. Mas para outros terá cheiro de morte para morte. Uma mensagem tão clara. Tão bíblica. Que nenhum ser humano será deixado na ignorância. A única maneira de conservarmos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. É permanecer com Cristo dentro do lugar Santíssimo. Porque o verdadeiro cristianismo é a religião do túmulo vazio. Da cruz vazia. Cristo não está mais na cruz do Calvário. Cristo está dentro do lugar Santíssimo. E o povo de Deus segue o Cordeiro para onde quer que ele vá. A primeira e a segunda mensagem são dois degraus. Que nos levam ao terceiro degrau. Que é a terceira mensagem angélica. E é essa mensagem que nos mostra o caminho para dentro do lugar Santíssimo. Um caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. Nós não podemos esquecer a nossa identidade. A nossa igreja é uma igreja profética. Que nasceu da maior profecia da Bíblia. Das 2.300 tardes de manhã. Ou seja, nós temos uma natureza profética. Uma história profética. E uma mensagem profética. Testemunho Seleto, volume 1, página 89. O último parágrafo diz que maior luz incidiu sobre nós. Do que incidiu aos nossos pais no passado. De modo que não seremos aceitos por Deus. Praticando as mesmas obras. E realizando o mesmo serviço que os nossos pais realizaram no passado. Vivemos alguns passos da volta de Cristo. E o povo de Deus que vive alguns passos da volta de Cristo. Não pode viver como o povo de Deus vivia há 3 mil anos atrás, irmãos. Porque o povo de antigamente comia muita carne. Tomava muito vinho. Se casava com várias esposas. Se separava por qualquer motivo. E quando Cristo vê essa terra. Ele não suavizou o caminho. Ele levou os padrões, irmãos. Ele levou os padrões. Muita luz se acumulou agora nos últimos dias. E Deus requer de mim e de você uma vida correspondente a essa luz. Seremos julgados de acordo a luz que tenha sido dada. E seremos julgados também de acordo as responsabilidades concedidas a cada um de nós. Mas não é só isso. Os que tenham a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. De conhecer a sua verdade e rejeitam. Serão considerados culpados por aquela luz. Como se a tivessem recebido. Porque a cegueira voluntária ela é fatal. Fatal. Muita luz se acumulou agora nos últimos dias. Muita luz em todas as áreas. E Deus requer de mim e de você uma vida correspondente a essa luz. Deixando claro que o padrão que Deus quer que você viva. Não é uma imposição da par de Deus. É uma promessa. E devemos se apegar o que? As suas promessas. Os dez mandamentos são dez promessas. Jonatas, se você entregar a sua vida pra mim. Eu vou escrever os meus mandamentos no seu coração. Eu vou fazer o pecado deixar de ser atrativo pra você, Jonatas. Eu vou restaurar a imagem que foi perdida lá no Éden. Porque Cristo não veio só salvar o homem. Só salvar o homem da culpa, da penalidade, do pecado. Mas Cristo veio agora também salvar o homem do poder do pecado. E quando Cristo voltar nas nuvens do céu, seremos salvos da presença do pecado. Glorificação do povo. Hoje nós estamos num processo de santificação. Qual é a nossa parte? Buscar essa comunhão com Cristo. A nossa parte é lutar contra a tentação de deixar de orar. A nossa parte é lutar contra a tentação de deixar de estudar a palavra. Porque quando você tem um relacionamento com Cristo, isso será refletido na tua vida e no teu caráter. E temos uma grande responsabilidade da parte de Deus que foi dada a cada um de nós. Precisamos hoje tomar muito cuidado, irmãos, com os adiamentos. Deixar pra amanhã a decisão que você poderia tomar hoje. Eu queria ler esse livro aqui. Quem já leu O Caminho a Cristo? Um dos livros mais bonitos que eu já li na vida. E olha o que diz aqui. Cuidado com os adiamentos. Não deixem para depois a decisão de abandonar seus pecados. E buscar a pureza de coração através de Cristo. É nesse ponto que milhares têm errado e se perderão para sempre. O pecado por menor que possa parecer implica risco de perda da vida eterna. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo. Endurecendo o coração, tornando a vontade depravada, entorpecendo o entendimento e deixando cada vez menos sensível ao chamado do Espírito Santo. Cristo está pronto para nos libertar do pecado, irmãos. Só que Ele não pode fazer isso contra a nossa própria vontade. Precisamos tomar muito cuidado com o pecado imperdoável. Precisamos tomar muito cuidado hoje com o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você continuar fazendo o errado, já sabendo o que é certo fazer. O pecado contra o Espírito Santo, irmãos, não é consequência de uma única ação, por mais grave que seja. Mas é consequência de várias ações tomadas na direção errada, praticadas de maneira intencional, a qual no coração do homem não há mais arrependimento. O pecado contra o Espírito Santo acontece quando você jamais reconhece os seus próprios erros. Porque quando você reconhece que algo precisa mudar, quando algum pecado lhe incomoda, seja ele pequeno ou grande, ainda é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração e te dando a oportunidade para aceitar o convite que Ele lhe faz. Precisamos hoje, urgentemente, do Espírito Santo. para que Ele possa nos fazer ver que muitas coisas que nós amamos e que nós estamos apegados a elas são ofensivas a Deus e que precisamos abandoná-las. Há muitas coisas na vida, irmãos, que nós não temos duas opções. Ou nós abandonamos ou abandonamos. E se nós quisermos estar vestidos com as vestes nupciais naquele grande dia, precisamos entender hoje aqui na igreja que o trabalho que o Espírito Santo faz em nossa vida de nos mostrar o caminho, de nos direcionar, de nos incomodar, não é um trabalho que Ele faz simplesmente porque Ele quer você. Porque Ele quer a sua função. Muito pelo contrário. Ele faz porque Ele quer o quê? Ele quer você vestido com as vestes nupciais para que você possa ter um lugar à mesa com o rei. Porque não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração, mas é a rejeição. Quanto mais rejeitarmos a voz do Espírito Santo, mais a nossa mente vai se tornar insensível à voz de Deus. Através das nossas ações, irmãos, podemos sim anular a obra do Espírito na nossa vida. Nós já vivemos nos momentos finais dessa terra. A sacudidura já começou de maneira individual. Não já? Pessoas já estão sendo sacudidas, peneiradas pelos problemas da vida. Como dizem em profecia, entre um pretexto e outro sairão da casa de Deus para nunca mais voltar, nunca mais voltar. Como a chuva ser hoje, o refrigério pela presença do Senhor já começou também a ser derramada de maneira individual para todo aquele que busca e que pede. No meio da mornidão do povo de Deus já tem pessoas aquecidas pelo Espírito Santo. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm clamado pela chuva ser hoje aqui? Amém? Eu vou trazer uma definição bem rápida. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa definição. Bem rápida. Chuva temporã e chuva seródia são duas chuvas famosas no Oriente Médio até os dias de hoje. Chuva temporã. Preste bem atenção. Chuva temporã é uma chuva fraca e constante que vinha preparar o solo para a semeadura. E depois que aquela semente que foi plantada começava a crescer, havia a segunda chuva, chamada de chuva seródia. Uma chuva forte e torrencial que vinha amadurecer os grãos. Quando a chuva seródia era derramada, ela amadurecia tudo que estava plantado ali, naquele local. Ou seja, irmãos, se a chuva seródia fosse derramada agora em nossa igreja, ela iria amadurecer aquilo que já está construído aqui no meu e no seu coração. E eu faço uma pergunta para todos nós. O que nós temos no coração hoje pode ser amadurecido, irmãos? Porque essa é a função da chuva seródia. Ela vem amadurecer aquilo que já está construído aqui no meu coração. E os que estão alimentando imperfeições, os que têm acariciado pecados conhecidos, quando a chuva seródia for derramada, eles vão amadurecer para o mal. Porque quando o Espírito Santo derramar essa chuva de poder, os que não receberem o refrigério pela presença do Senhor, receberão o espírito de Satanás. E vão amadurecer para o mal. Serão como demônios andando sobre a terra. Vão se tornar moradas de dragões. Vão se assemelhar perfeitamente a Lúcifer. Quando soar a mensagem do anjo de Apocalipse 18, o que diz, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quando soar a mensagem desse anjo, todos os elementos da natureza serão despertados, irmãos. Seja para o bem, seja para o mal. Nos últimos dias, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança será batizada por um espírito. E os que não recebem o refrigério pela presença do Senhor, receberão o espírito de Satanás, e vão amadurecer em suas imperfeições. O mal vai amadurecer, mas o bem também vai amadurecer. Amém? E hoje nós temos não só o privilégio de clamar, mas de receber a chuva temporã. E é essa chuva que nos dá o poder e a vitória sobre os pecados conhecidos. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que vivia na prática da dutério, não vive mais. Aquele que vivia na prática da mentira, não vive mais. Por quê? Porque recebeu a vitória sobre os pecados conhecidos, e agora está preparado para receber. A chuva serou de um refrigério pela presença do Senhor, a qual nos amadurece espiritualmente. Nos faz cristãos maduros. E agora preparados para receber o selo de Deus, que é a consolidação do caráter de Cristo na nossa vida. Um sinal que Deus vai dar para o universo, que você é agora, Wagner. É um nome de confiança. Por quê? Porque você leva o nome dEle no seu coração. O pecado nunca mais se levantará. Pela segunda vez, através da tua vida. E precisamos nos preparar através da chuva temporã. Para poder amadurecer espiritualmente, como o refrigério pela presença do Senhor já for derramado. Só que se nós continuarmos a brincar de ser cristão, nós estamos correndo o risco de perseguir os nossos irmãos dentro da igreja. Porque quem não recebe o refrigério pela presença do Senhor, vai se tornar inimigo daqueles que receberam. Nós estamos correndo o risco de perseguir os nossos irmãos. E esse poder vai ser derramado de maneira profética após o decreto dominical, como a sacudidura. Já começou de maneira individual, mas de maneira profética após o decreto dominical. Quando a lei de Deus foi invalidada na terra, quando é que a lei de Deus vai ser invalidada na terra? Quando sai um decreto contra a sua lei. Que decreto é esse, irmãos? Dominical. Quando a lei de Deus foi invalidada na terra, a escuridão assolará a igreja, milhares sairão das pireiras da carne de Deus. Quantos adventistas nós temos no mundo hoje? Quanto que era hoje? 24 milhões. A profecia fala que a igreja vai aparecer o quê? Que está prestes a cair, irmãos. Mas não cairá. Amém? Porque é nesse momento que Deus vai mostrar que sempre esteve ao leme. É nesse momento que Ele vai mostrar que as rédeas sempre estevem em suas mãos. E é quando a noite vem com as estrelas brilham. É quando a noite da perseguição vem sobre a nossa igreja. Que aquelas pessoas que nós menos esperamos brilharão. Por quê? Porque as pessoas cultas e cheias de si serão passadas por alto. Muitas estrelas que têm brilhado em nosso meio se tornarão trevas. Pastores não santificados serão eliminados. Poucas pessoas notáveis se empenharão na causa. A obra de Deus será feita na sua maioria por pessoas simples e comum. E aí eu fico vendo muita coisa que aconteceu no passado volta a acontecer agora em nossos tempos só que de maneira intensificada. Decreto dominical no passado haverá também decreto dominical agora em nossos dias. Mártires no passado. Haverá também mártires agora em nosso dia. Porque também nós sabemos que o número dos mártires vão se completar do decreto dominical ao fechamento da porta da graça. O que isso quer dizer? Que as últimas mensagens, Wagner serão pregadas de parte de grande perseguição. Viu, Moisés? As últimas mensagens serão regadas com sangue. Com sangue! Mas como sabemos também que o sangue dos mártires são como semente jogada em terra boa. Haverá convenções e reconvenções em massa. Sinais e maravilhas seguirão o seu povo no meio do caos. No meio do caos. Mais de 50 milhões de mártires morreram. Para que essa palavra pudesse estar hoje em nossas mãos, irmãos. A Bíblia foi escrita com sangue. Com sangue! Nós não temos só uma missão especial, não, Wagner. Nós somos também herdeiros da reforma. Nós somos herdeiros da reforma. Naquele tempo, irmãos, o simples ato de estudar a palavra, o simples ato de ouvir a palavra como nós estamos ouvindo já era um ato digno de morte. Os homens eram mortos à espada, estrangulado, queimado vivo, comido por feras. Senhoras geralmente eram enterradas vivas, grávidas. Moças, senhoras colocavam a sua roupa de sono e caminhavam para a cova para serem enterradas vivas, como se estivessem caminhando para o seu aposento para dormir no sono da noite. Senhoras, viu? Moças caminhavam para a estaca para ser estrangulada e queimada viva, como se estivessem caminhando para o altar para encontrar com o seu esposo. As mulheres que casaram aqui, sabe a alegria que você sentiu, não sabe? Quando você caminhou para o altar para encontrar com o seu esposo, essa é a alegria que aquelas mulheres sentiam de terem sido consideradas dignas por Deus, por estar passando por esse momento. E eu faço uma pergunta, somos herdeiros da reforma? Temos negado a Cristo pelo prato de comida? as mães ensinavam os seus filhos que provavelmente o seu destino seria de mártir e as crianças cresciam com isso, que provavelmente o seu destino seria o martírio. E eu te pergunto, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? se Cristo entrasse aqui na igreja hoje e viesse aqui na frente e pedisse dez voluntários para morrer em prol do evangelho, quem levantaria aqui a mão? Seja sincero. Amém. Quero deixar um recado. Os que não estão dispostos de morrer por Cristo, não estão dispostos de viver por Cristo. Porque viver para Cristo é morrer para você mesmo. Aqueles homens já estavam mortos, Wagner. só precisavam ser enterrados. Eles já tinham morrido para o seu erro, para as suas vontades. Eles tinham na sua mente que Deus estava sentado no banco dos réus e que eles precisavam ser as suas testemunhas. Nós somos herdeiros da reforma? Um grupo de águias romanas, tropas romanas, capturaram um pai e um filho valdense. O filho dele tinha por volta de nove anos. Quantos anos tem esse menino aí? do seu lado. Sete? Eles capturaram o pai e o filho e o filho tinha por volta de nove anos. E aquelas águias romanas queriam que aquele pai negasse a sua fé e entregasse aonde estava escondido os outros amigos, os outros valdenses. Mas aquele pai não negou a sua fé e não entregou seus amigos. E as águias romanas pensaram assim, vamos torturar o seu filho na sua frente e provavelmente ele vai negar a sua fé. o que você faria irmãos se seu filho fosse torturado na sua frente? E eles começaram a golpear e a torturar aquela criança de maneira violenta na frente do seu pai. E a história fala que as palavras que saíram da boca daquela criança foi pai não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. Aquela criança foi torturada até a morte e o pai se manteve firme. Aquela criança foi amarrada num tronco de árvore com cordas grossas e ela foi esfregada na parede até se derretesse. E as últimas palavras que saíram do lábio daquela criança foi pai não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. Isso é ser herdeiro da reforma. Antio Pifano II que foi imperador daquela época capturou a família de macabeus judeus macabeus para torturar aquela família. Um estipe de sete filhos e depois que ele chegou no último filho depois de ter matado os seis na pira a fogo lento o próprio Antio Pifano II foi até a mãe e disse fale para essa criança renunciar a sua fé. Eu não quero exterminar a tua família. E fala que aquela mãe foi até o filho com lágrimas nos olhos e disse para o seu filho em hebraico filho não envergonhe a Deus e nem a memória dos seus irmãos falta de amor não essa é a verdadeira prova de amor não devemos ter medo daqueles que podem matar o nosso corpo e sim a nossa alma o nosso coração e fala que aquela criança de nove anos se voltou ao imperador e disse não pense que só porque eu sou uma criança eu tenho menos caráter do que os meus irmãos nós fomos criados pelo mesmo pai e servimos ao mesmo Deus e segundo os relatos de Flávio e José essa criança pulou de ponta num caldeirão de azeite fermente isso é ser dele da reforma Luiz de Berguini foi o maior escritor que já houve naquela época nunca houve homem como Luiz de Berguini e ele foi condenado à morte por ter aceitado a Cristo como o Senhor da vida dele e no dia da sua execução ele escolheu a melhor roupa que tinha escolheu a sua melhor carroça e saiu desfilando pelas ruas de Paris como se estivesse indo para uma palestra e as pessoas não conseguiam entender o brilho que havia no rosto de Luiz de Berguini a alegria que ele estava sentindo por ter sido considerado digno por Deus por estar passando por aquele momento e fala que na hora que ele chega no local da execução ele desce da carroça e agora ele sobe com toda a pompa para a estaca para ser estrangulado e queimado vivo e no meio das chamas ele começa a fazer uma oração os inimigos ouviram a oração dele começaram a gritar e bater os escudos porque sabia que se o povo ouvisse a oração de Luiz de Berguini seriam convertidos na mesma hora nessa mesma hora os anjos no céu ficaram em pé e com assombro e admiração aplaudiram a fidelidade do servo do Deus altíssimo isso é ser de Davi os estudiosos dizem que Policarpo foi o anjo da igreja de Esmina discípulo de João e fala que quando os opositores de Policarpo chegou o próprio bispo ancião convidou para que eles participassem com ele de sua refeição e após a refeição Policarpo de livre e espontânea verdade vontade se entrega aos seus inimigos o qual levaram ele ao proconso e agora o próprio proconso pressionou dizendo blasfeme contra o seu Deus e te darei a liberdade Policarpo responde durante 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal algum como eu poderia agora blasfemar contra o meu rei e meu salvador diante a firmeza do bispo ancião o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo e agora amarrado entre as chamas Policarpo eleva os olhos para os céus e faz uma oração em alta voz Senhor Deus soberano te dou graça Senhor pois me consideraste digno por estar passando por esse momento para que junto aos seus mártires possa ser eu também parte do cálice de Cristo por isso te bendigo Senhor e te louvo pelos séculos da eternidade e entre as chamas o bispo ancião entrega sua vida a Cristo e diz que o que os nossos irmãos passou nesse tempo foi senão a tênue sombra do que vai acontecer agora nos últimos dias e só aqueles que em tudo se dominam serão os agraciados que cruzarão os horrores dos últimos dias e receberão o privilégio de não passar pela morte como Elias recebeu e como é nome de todos os donos que o céu pode conceder aos homens a participação com Cristo em seu sofrimento é o mais importante depósito e a mais elevada honra honra após o decreto dominical as mensagens vão se espalhar rapidamente como o fogo se espalha na palha as verdades serão totalmente esclarecidas todos tomarão a decisão de forma inteligente e consciente e nesse momento o que isso vai falar está feito vai falar aquela famosa frase quem é santo continua a santificar e quem é imundo continua sendo imundo Cristo agora pega o incensário de ouro coloca fogo do altar dentro do incensário e o lança sobre a terra o lugar santíssimo se enche de fumaça acabar aí o tempo da graça nesse mesmo momento os quatro anjos que seguram os quatro ventos se retiram da terra o Espírito Santo agora se retira dos ímpios e acumula sobre aqueles que receberam o selo de Deus o selo da obediência para todos sempre seremos o templo do Espírito Santo evidência a todo o universo que era possível sim guardar os mandamentos de Deus e que Satanás estava errado quando dizia que os mandamentos de Deus não tinham como ser guardados as pragas serão derramadas uma após a outra e quando a última praga for derramada Cristo entrará em nossa realidade pela segunda vez descerá em labaredas de fogo sobre as nuvens e agora ele vem marchando triunfantemente como vencedor na sua cabeça não mais uma coroa de espírito mas agora uma coroa de honra e glória vem ornamentando a sua santa fronte na sua mão a força afiada para a colheita final na outra uma trombeta de prata para chamar os mortos da tumba fria para a vida eterna ele vai olhar para a sepultura dos justos vai levantar as mãos para os céus e vai bradar em alta voz despertem 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 vocês que dormem no pó e sujam e por toda a extremidade e largura da terra os mortos ouvirão a sua voz e os que ouvirem viverão a terra treme com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação língua e povo no cárcere da morte vem eles revestidos de glória imortal clamando onde está o morto seus aguilhões onde está o inferno a sua vitória 1 Coríntios 15 e 55 depois nós os vivos seremos transformados graças a Deus chegou chegou finalmente se tornaremos incorruptos tanto fisicamente como espiritualmente no piscar de olhos receberemos uma vestimenta gloriosa a mesma vestimenta que Adão tinha antes do pecado e é nesse momento que os anjos vão reunir nos quatro cantos da terra todos os filhos de Deus que foram separados pela morte finalmente irmãos um grande reencontro é ali que eu vou encontrar meu vô minha avó é ali que eu vou encontrar meu tio meu primo um grande reencontro e agora com cântico de alegria acenderemos juntamente em direção aos portais da cidade de ouro seremos levados para as nuvens para encontrar conquistas dos ares e viveremos e reinaremos com Cristo por mil anos após os mil anos a cidade santa desce para a terra cumprindo o que está escrito em Apocalipse 21 de 1 a 3 via a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu tapar de Deus ataviada como noiva adornada como seu esposo a cidade santa desce sobre o monte das oliveiras a antiga Jerusalém o monte das oliveiras se fende ao meio e se converte numa grande planície e a cidade santa ocupará esse espaço e é nesse momento irmãos que Cristo vai ressuscitar todos os ímpios na segunda ressurreição isso no término dos mil anos por isso que a Bíblia fala bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição porque a segunda ressurreição é a da morte e Cristo vai ressuscitar todos os ímpios na segunda ressurreição isso no final dos mil anos e são inúmeros como a areia do mar são inúmeros como a areia do mar uma multidão incontável inumerável inúmeros como a areia do mar e para mostrar que não mudaram para mostrar que se tivessem mais tempo não mudariam logo se colocarão sobre a liderança de Satanás para atacar a cidade santa e tomá-la pela violência cumprindo o que está escrito em Apocalipse 20 versículo 9 marcharam então sobre a superfície da terra e se diaram o acampamento dos santos a cidade querida porém veio o fogo do céu e consumiu a todos os ímpios cercaram a cidade santa por todos os lados para tomá-la em seu assalto final nessa hora cresce um muro de ouro tão puro tão puro que chega a ser transparente e esse muro cresce dividindo os santos dessa cidade e os ímpios do lado de fora e muitos que estiverem dentro da cidade poderão ver os seus ímpios queridos do outro lado do muro mães que verão os seus filhos do outro lado do muro filhos que verão toda a sua família do outro lado do muro irmãos faça tudo que você puder pra salvar tua família tudo que você puder fazer hoje pra salvar seu irmão seu tio seu pai sua mãe você tem que fazer haverá grande pranto dentro e fora da cidade uma cena de pesar terrível terrível jamais vista pelo universo e nessa hora de grande angústia de grande pranto Cristo sobe no seu trono móvel ao alto da muralha e ele faz passar uma retrospectiva na mente de todos os ímpios ele faz passar um memorial diante deles e é nesse momento que eles vão lembrar das advertências desprezadas é nesse momento que eles vão lembrar dos convites rejeitados e muitos desses convites feitos desse curto eles vão lembrar dos panfletos que eles passavam e jogavam fora dos livros que eles jogavam fora e não liam haverá um grande despertamento e agora os ímpios fazem algo estranho eles vão dobrar os seus joelhos eles não tem mais o Espírito Santo para se arrependerem no sentido de arrependimento profundo mas eles são seres inteligentes e pela razão eles reconhecem que a punição que virá sobre eles é justa da parte de Deus nessa hora o universo clama em uma só voz perfeitos e justos são os seus caminhos ó Senhor nosso Deus uma multidão inumerável dobra os seus joelhos perante o rei Jesus pelas forças da circunstância reconhece que Cristo é justo e que sua lei é imutável e o último joelho a se dobrar quem é? Satanás mas se dobrará os seus pés se firmam ao solo frio por isso perdeu o seu estado original mas quando for passado o memorial de toda a sua vida diante dos seus olhos finalmente o joelho de Lúcifer tocará o solo cumprindo o que está escrito em Filipenses 2.10 todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai amém? amém Deus agora recebe o respaldo do universo que finalmente pode destruir a rebelião fogo sobrenatural da parte de Deus desce do céu o planeta Terra é envolvido em um lençol de chamas a cidade santa protegida e os ricos serão destruídos em volta da cidade tudo o que estiver em volta da cidade será consumido pelas chamas raiz e ramo de todo o pecado será destruído toda a lembrança do mal será destruída porque é nesse momento que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima não haverá mais pranto irmãos nem dor e nem luto porque as primeiras coisas já se passaram e nós não podemos esquecer que o mesmo fogo que destrói o mal é o mesmo fogo que purifica a terra e quando a última chama se apagar os portais da cidade se abrirão vitória definitiva do rei Jesus sobre as forças do mal Cristo desce da cidade santa coloca os seus pés no solo pulverizado em cinzas uma cena de destruição terrível terrível mas nenhuma mancha do pecado vitória definitiva do rei Jesus sobre as forças do mal amém e é nesse momento que Cristo vai fazer nova todas as coisas ao seu comando ao comando da sua voz um tapete verdejante cobre toda a superfície da terra árvores frondrosas protam uma após a outra animais doces nascem do nada é uma vitrine de criatividade incrível incrível jamais vista pelo universo é o Éden reformado e agora Cristo se volta aos salvos dentro da cidade diz a última profecia bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra o grande conflito terminou pecado e pecadores não mais existem o universo inteiro está purificado uma única palpitação de harmonioso júbilo por toda a vasta criação daquele que tudo criou emana luz vida e alegria por todos os domínios do espaço infinito desde o minúsculo átomo ao maior dos mundos todos os seres inanimados inanimados em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor amém 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 e ação de graças e sabedoria e poder e força e honra ao nosso Deus para todos sempre. Amém? Amém.